Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Notícia urgente. Um paciente infelizmente morreu após acidente com um elevador em Hospital Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro à imprensa, a porta do elevador caiu e causou o seu descarrilamento. Após o acidente, o homem ficou cerca de 16 minutos preso e recebendo tentativas de reanimação, que não foram suficientes para salvá-lo. A identidade da vítima não foi informada. Nós lamentamos profundamente o falecimento desta vítima. Notícia. A ex-BBB da Globo, Isabelle Nogueira, usou as redes sociais para reagir ao resultado do Festival de Parintins 2024 através de suas redes sociais. Cunha Poranga do Boi Garantido, Isabelle, parabenizou o boi vencedor caprichoso. E ela afirmou que mesmo batendo uma tristeza, ela finaliza o festival com muita gratidão por tudo o que foi vivido e pela projeção que o evento teve este ano. E você, acompanhou o festival? Para qual boi você estava torcendo? Deixe aqui nos comentários. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.